Portfólios de trabalhos na área da educação, palestras e dinâmicas em grupo. Cerca de 180 professores, orientadores e supervisores da rede municipal de ensino de 94 municípios participam do evento sobre formação continuada do Programa Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, o Pacto. A meta é apoiar todos os professores que atuam no ciclo de alfabetização, incluindo turmas multisseriadas e de multietapa no planejamento das aulas e uso de materiais. Em Uberlândia, mais de 300 mil reais foram destinados este ano pelo governo federal para ações do Pacto. A expectativa para o ano que vem são recursos de 500 milhões de reais nas escolas de todo o país.